Chega Chega Que eu sei mais que vocês Ela já me contou Tudo, tudo o que fez Já rolou De mão em mão já andou Se a água matar minha sede Eu não quero saber Por onde passou Sei que ela tem um passado Que o mundo chamou deprimente Mas o consolo que eu tenho É que a gente no mundo Só vive o presente Amor, amor, nada mais Nem o tempo desfaz Nosso amor apagou O que houve com ela Uns anos atrás Sei que ela tem um passado Que o mundo chamou deprimente Mas o consolo que eu tenho É que a gente no mundo Só vive o presente Amor, amor, nada mais Nem o tempo desfaz Nosso amor apagou O que houve com ela Uns anos atrás Nosso amor apagou O que houve com ela Uns anos atrás Chega 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 Obrigado.